Mas quem souber me ajuda, tem tempo que a gente não toca essa Se a gente errar, fez que tá no celular, nem ouviu nós Tá bom? Tá bom? Então vou ver se vai, essa vez não quis sair Vim ver pra não lembrar, vim pra não ligar e não me apagançar Tava precisando de uma distração, acho que o destino está de sacanagem Os meus amigos estão de zoação, me trazer pra esquecer logo aqui Nesse corpo de meu coração Em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perdeu De madrugada eu só viado E sem chover o cabelo encheu Porque só choro, choro, choro Fiquei solteiro em toda aquela Fazendo amor falsificado Por isso em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perdeu De madrugada eu só viado E sem chover o cabelo encheu Porque só choro, choro, choro